Olá, boa noite. Justiça do Rio Grande do Sul derruba feriado da consciência negra. A lei municipal que define o dia 20 de novembro como data de comemoração é considerada inconstitucional. Desemprego de quase 9% em Porto Alegre leva pessoas a desistirem de buscar colocação nas suas áreas. Conheça um trabalho desenvolvido há 25 anos que orienta e desenvolve ações com usuários de drogas em recuperação na região central. E a feira do Livro de Pelotas quer aumentar presença de público e venda de livros. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Entidades e lideranças do movimento negro lamentam a decisão da justiça gaúcha que derrubou o feriado da consciência negra em Porto Alegre. A data é celebrada em todo o país em 20 de novembro, dia da morte de zumbi dos palmares. Mas, segundo o TJ, a lei aprovada na Câmara dos Vereadores no fim do ano passado viola a Constituição do país. A maioria no plenário do Tribunal de Justiça do Estado acompanhou o voto do relator do processo. O desembargador Luiz Felipe Brasil Santos concluiu que a lei é inconstitucional. Pela lei maior do estado brasileiro, feriados civis são instituídos pela União e somente os religiosos podem ser criados pelos municípios. Esta lei acrescentou dia da consciência negra e da difusão da religiosidade. No entanto, nós entendemos que difusão da religiosidade é um conceito, é alguma coisa que ninguém sabe bem o que é, mas seguramente não é um feriado religioso. Pois bem, é dito que esse dia seria uma homenagem a zumbi, aliás, muito merecida. Só que zumbi, sabidamente, embora herói, não é santo. Portanto, não é um dia santificado. Em evento da Semana da Consciência Negra da Secretaria de Educação do Estado, o vereador Tarcísio Flecha Negra disse que o movimento não deve desistir do feriado em 20 de novembro. Nós temos que continuar essa luta e eu quero também pedir que a consciência negra não seja só em novembro, que essa consciência negra esteja no nosso coração todos os dias. A lei foi aprovada lá em 24 de novembro do ano passado, depois de muita discussão na Câmara Municipal de Porto Alegre. Logo em seguida, o Sindicato dos Logistas da Capital entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, que foi aprovada aqui pelo Tribunal de Justiça. Além dos argumentos técnicos da inconstitucionalidade, os comerciantes alertam para o prejuízo de um terceiro feriado no mês de novembro, principalmente para os pequenos comerciantes. Mais um feriado pode representar, no primeiro momento, o dia do feriado, só em torno de 4% de redução nas vendas do comércio. Se a gente somar que teria a possibilidade de um feriado cair numa segunda ou numa sexta-feira, isso acaba virando um feriadão, isso passa de 10% do prejuízo no mês de novembro. A Federação Afro-Umbandista e Espiritualista disse que vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal. Quem são as pessoas de outras denominações para dizer quais os santos que representam para nós? Para nós, a matriz africana foi uma perda muito grande, porque nós lutamos, não pelo reconhecimento, mas os negros construíram o nosso país. Eu acho que o Zumbi dos Palmares, ele sim, ele representa a religiosidade para nós, porque a religiosidade é luta, é trabalhar o preconceito, é desmistificar, muitas vezes, a inverdade que é a nossa religião e a perseguição que nós sofremos. Porto Alegre, com certeza, está perdendo, dando um passo para trás. Esta é a segunda vez que Porto Alegre tenta criar o feriado de 20 de novembro. Em 2003, a lei foi considerada inválida. Retomadas as obras da nova ponte do Guaíba. O consórcio responsável deu prosseguimento ao projeto após o governo federal repassar 42 milhões de reais. O ritmo dos trabalhos havia diminuído em novembro do ano passado e estava praticamente parado desde maio por falta de recursos. Iniciada em outubro de 2014, a inauguração da nova ponte estava prevista para outubro de 2017, mas o DENIT prevê atraso de pelo menos um ano. Terminou sem acordo a reunião para discutir o aumento salarial dos profissionais da saúde que trabalham em hospitais de Porto Alegre. Com isso, está confirmada a paralisação dos servidores amanhã e quinta-feira. A oferta do Sindiospa de 6% de reajuste foi novamente rejeitada pelas categorias. No dia 18 de novembro, um novo encontro mediado pela Justiça do Trabalho será realizado. O sindicato prometeu melhorar a proposta. A paralisação marcada para amanhã e quinta-feira foi decisão de todas as categorias. Entre elas, os médicos, enfermeiros e técnicos que trabalham nos hospitais vinculados ao Sindispoa, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Entre eles estão o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Mãe de Deus, o São Lucas da PUC, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Todos os hospitais do Grupo Conceição e o Hospital Ernesto Dornelis. Ao todo, 11 hospitais devem paralisar. O número corresponde a 60% dos leitos públicos e privados da capital. Devem ser atendidos apenas os casos de urgência e 30% dos serviços eletivos. UTI, sala de recuperação, enfim, aqueles em que o paciente corre algum risco. Aqueles que têm consulta marcada, remarquem as suas consultas e não se dirijam aos hospitais para não perder a caminhada. Em entrevista coletiva, os dirigentes do Sindicato Médico explicaram o impasse nas negociações entre os hospitais e todas as categorias que trabalham nas instituições de saúde. Os trabalhadores pedem a reposição da inflação de 9,5% mais 5% de perdas salariais. Os hospitais oferecem 3,5% agora e 1,5% em dezembro, totalizando 5% de reajuste. Os hospitais são uma empresa, eles vão repassando para os usuários, para quem eles oferecem seus serviços, eles vão repassando esses novos valores, tanto de medicamentos como de materiais, etc. Os usuários que, por exemplo, têm seus planos de saúde, falamos dos hospitais privados, também já têm seus planos de saúde majorados. Os hospitais que são públicos têm a sua orçamentação. E a orçamentação já está feita em cima de uma inflação para o ano seguinte. Então, só quem está perdendo nisso tudo são os trabalhadores, como sempre. A OAB do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa requerimento para a instalação da CPI da Segurança Pública. Mais de 5 mil gaúchos participaram do abaixo-assinado, exigindo solução para o problema da insegurança. O documento pede investigação sobre o destino dos recursos para a área. A entidade apontou alta de quase 35% dos latrocínios, que é roubo seguido de morte, e o crescimento de organizações criminosas e tráfico de drogas. Entre as exigências, a ordem pede a criação de um sistema único e permanente de segurança pública, que não sofra alterações com trocas de governo. Chove na região metropolitana nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o sol predomina pela manhã e a chuva chega à tarde. Os termômetros marcam entre 20 e 28 graus. Instabilidade também em Novo Hamburgo, onde fará máxima de 29 graus. No litoral norte, a temperatura não sobe muito e o sol aparece pouco. A máxima não passa dos 26 graus. Veja ainda nesta edição. Desempregados estão desistindo de buscar vagas nas suas áreas. E logo após o intervalo, há 25 anos, projeto realizado em Santa Maria trabalha a recuperação de usuários de drogas. É daqui a pouco. A região central terá uma quarta-feira com chuva. Sol alternando com pancadas rápidas em Santa Cruz do Sul. A máxima não passa dos 26 graus. A temperatura sobe um pouco mais em Santa Maria, chegando a 29 graus. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde fará até 28 graus. Dia de treinamento no sistema de segurança do Estado. O Exército Brasileiro, a Brigada Militar e a Força Nacional de Segurança realizaram uma ação conjunta de preparação para o combate à criminalidade. O trabalho ocorreu no CPOR do Exército, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A taxa de desemprego continua elevada em todo o país. Aqui no Estado, chegou a 8,7% no segundo trimestre do ano, segundo dados do IBGE. E neste cenário desfavorável, muitas pessoas desistem de procurar vagas dentro da sua área de trabalho. Um protesto sem gritos, mas com uma palavra de ordem, emprego. Fernando, 10 anos de experiência como motorista, foi até o Morro Santa Tereza, onde estão as principais emissoras de TV do Estado, tentar chamar atenção para uma história cada vez mais comum. Um pai de família desempregado há mais de um ano. Eu estou tentando fazer algo para conseguir emprego. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo rancho, não estou pedindo nada. Eu quero emprego. Eu quero trabalhar, quero provar que eu posso trabalhar, que eu tenho qualificação. Nas agências do Cine, muita gente em busca de emprego e 450 vagas em aberto, esperando para serem preenchidas. Só nesta semana, 96 oportunidades foram disponibilizadas pelos empregadores, com salários de até R$ 1.700. Mas então, por que tanta gente continua fora do mercado de trabalho? O perfil dele, a qualificação dele, o grau de escolaridade, não contempla a vaga ofertada. Então, por quê? Porque a maioria das vagas exige ensino médio, exige algum tipo de qualificação, e o candidato não está adaptado. Mas nós temos solução para isso. Nós temos solução para isso. E atualmente, o Cine Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria do Trabalho, oferece, em parcerias com algumas empresas, cursos gratuitos. Fernando veio pela terceira vez até a agência do Cine, desta vez pensando em mudar de estratégia. Se não aparece trabalho como motorista, pode aparecer em uma outra função. Eu vim para motorista mesmo, mas se tiver que trocar em outra área, né? Eu sou pai de família, então, onde puder entrar, como para trabalho, eu estou entrando. Os números da economia aconselham a mudança. O desemprego em setembro atingiu 11% da população economicamente ativa, o maior índice do ano. Por isso, segundo o Diese, não é hora de escolher onde trabalhar. As pessoas que estão precisando devem aceitar a sua ocupação que está dada, né? Porque a crise acabou gerando esse desemprego elevado, né? Nós saímos de 5,9% da taxa de desemprego em 2014 e estamos chegando em setembro em 11%. Então, assim, ela praticamente dobrou, né? Segundo a pesquisa de emprego e desemprego, em setembro havia cerca de 210 mil desempregados na região metropolitana de Porto Alegre. Técnicos administrativos da URGS, Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Instituto Federal do Rio Grande do Sul iniciaram greve. Durante a manhã, os servidores se reuniram em assembleia na Faculdade de Educação da URGS. O movimento é um protesto contra a proposta de emenda à Constituição que estipula um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, a PEC 55. A paralisação atinge os campos Porto Alegre, Restinga, Alvorada, Rolante e Canoas. A região oeste do estado terá chuva e temperaturas elevadas nesta quarta-feira. A mínima será de 20 e a máxima de 30 graus em Uruguaiana. A chuva não impede que o dia seja quente em São Borja. Deve fazer calor de 31 graus. Em Alegrete, chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros marcam entre 20 e 30 graus. A partir desta quarta-feira, o Uber vai aceitar pagamento em dinheiro nas corridas em Porto Alegre. A medida, no entanto, contraria o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores. O texto cita que o serviço de transporte privado deve ser solicitado e remunerado exclusivamente por meio de plataforma tecnológica. O Uber já aceita pagamento em dinheiro em outras cidades, como São Paulo, Recife e Belo Horizonte. O enfrentamento à drogadição depende de várias etapas. E, sem dúvida, a vontade do dependente químico de se livrar do vício é a principal. Um trabalho desenvolvido há 25 anos em Santa Maria, no centro do Estado, orienta e desenvolve ações com os familiares e usuários em recuperação, sempre buscando a consciência de que são precisos cuidados para o resto da vida. Veja na reportagem da TV Unifra. O vício que destrói famílias, sonhos e vidas. O mundo dos dependentes químicos é difícil, de poucas oportunidades e de muitas recaídas. Luiz sabe muito bem disso. Minha mãe sempre me deu tudo, melhores roupas, melhores coisas. Tudo de bom eu tive, mas daí eu fui, aos poucos, eu fui indo para um lado diferente. Comecei a ir em boates, essas coisas, e comecei a beber. Daí, na escola, eu comecei a usar maconha. Daí, da maconha, eu já fui para a cola. Da cola, eu usei cocaína. E o último que eu me perdi foi no crack. Daí, o crack me devastou a minha vida. As pedras que encontrou pelo caminho o levaram a perder a saúde, o dinheiro e a lucidez. E nessa perigosa viagem, acabou arrastando também a esposa Isabel. O meu problema maior sempre foi com bebida. E foi bem difícil, sabe? Eu olhar assim para mim e dizer que eu tenho um problema, né? Eu tenho uma doença e a minha doença, no momento, agora, ela está estabilizada. Mas, o casal, felizmente, conseguiu mudar esse destino e se livrar dos vícios. Para isso, contou com a ajuda do grupo Amor Exigente. Um programa que atua em Santa Maria há 25 anos na prevenção e orientação de jovens e adultos dependentes químicos. Nós temos um acolhimento, né? Que nós conseguimos entender as pessoas que estão chegando, a forma, o sofrimento, a ansiedade. E todas as pessoas que estão aqui são voluntários que já passaram por situações e que estão dentro do grupo, vivenciando o tempo inteiro essas situações. Segundo dados divulgados pelo Relatório Mundial sobre Drogas, de 2015, da ONU, O consumo de drogas atinge uma média de 243 milhões de pessoas em todo o mundo, com faixa etária entre 15 e 64 anos. O número é preocupante e pode aumentar com o crescimento da população. Quando traz a palavra aceitação, tem uma questão de reconhecimento e de desejo, né? De procurar algum tipo de recurso terapêutico para se ajudar. E nesse sentido, a família é importante porque as questões das drogas, ela afeta o grupo familiar como um todo. Uma batalha diária de persistência e valorização da vida e da família. E quem já superou o vício, deixa um conselho. Nunca experimente o primeiro gole, nem o primeiro pega, nunca pote a primeira coisa. Se um amigo disser que é bom, diga que é ruim porque não vale a pena. Só vai para o fundo do poço e de lá é muito difícil de sair. É poucos que saem e poucos que conseguem. Seminário na capital discute cenários macroeconômicos e políticos para 2017. Realizado no Teatro do Bourbon Country, o evento teve, como palestrantes, o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwarzman, o ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco de Lima Gonçalves, e o cientista político, Emir Sader. Os três apresentaram suas análises e projeções para o ano que vem nos cenários nacional e internacional. O seminário é promovido anualmente pela Fundação CE e chegou este ano a 18ª edição. Quarta-feira de chuva no norte do estado. Na serra, o sol aparece entre nuvens, alternando com períodos de chuva. A máxima será de 26 graus em Caxias do Sul. Condição semelhante em Passo Fundo, onde pode haver temporal à tarde. A temperatura não se eleva muito, não passando dos 25 graus. No noroeste, sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. A máxima será de 26 graus. Assista no próximo bloco. Pelotas realiza Feira do Livro nesta época do ano. É em instantes. A aproximação vai gerar e com certeza mais gente vai se beneficiar dos benefícios da leitura. E o nosso assunto agora é Feira do Livro de Porto Alegre. Tarde de calor e muitos eventos na praça. A repórter Clarissa Lima está acompanhando a movimentação e nos traz as informações. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Lívia e a todos que nos acompanham. Está uma noite quente, abafada aqui na Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro. E a movimentação de público varia bastante. Agora, por exemplo, tem um número razoável de pessoas, mas isso muda a cada instante. Daqui a pouquinho lota, daqui a pouquinho esvazia de novo e assim vai até encerrar a feira. Mas a tarde foi bastante diferente. O público apareceu em cheio aqui. E tudo isso em função da palestra do historiador gaúcho Leandro Karnal, que faz também bastante sucesso nas redes sociais. Eu estive acompanhando. Vamos conferir? O teatro Carlos Urbim ficou lotado e do lado de fora, um aglomerado de pessoas acompanhou de pé a palestra de Leandro Karnal. O calor e o aperto não desmotivaram os fãs do historiador. Tentei de tudo, consegui senha, daí não cheguei a tempo, mas vale a pena. Ele é espetacular. Em uma conversa informal com o público, Karnal falou sobre a importância do acesso aos livros e como a leitura pode mudar a vida das pessoas. Este acesso de estudantes a livros é absolutamente fundamental. Livros são sempre, sem exceção, absolutamente sementes, garrafas lançadas ao oceano. Depois da palestra, Karnal autografou a Detração Breve Ensaio sobre o Mal Dizer, um livro onde aborda com bom humor o hábito das pessoas de falarem mal dos outros. As primeiras 60 pessoas da fila puderam receber o autógrafo do escritor. Entre elas, a dona Maria Lara, que se adiantou e conseguiu uma dedicatória do historiador. Usei a inteligência de vovó, né? Olha aqui como é que eu estou. Eu nem transpiro, hoje eu estou transpirando. Fui atrás do livro, que já não tinha mais, mas eu achei um lá e consegui. Foi um sucesso a presença do Leandro Karnal aqui na feira. E amanhã, uma série de outras atividades tão interessantes quanto essa acontecem aqui na feira. Eu até vou ter que dar uma lidinha porque tem bastante coisa interessante. Amanhã, às 5 horas da tarde, acontece o sarau do lançamento da revista Palavra de Rua, que são poemas escritos por estudantes em situação de rua do Eja da Escola Porto Alegre. Bem interessante. E tudo isso vai acontecer na Tenda da Passárgada, na Praça da Alfândega, na frente do Memorial do Rio Grande do Sul. E também no mesmo local, na Tenda da Passárgada, às 13h30 da tarde, quem quiser discutir os rumos da cultura da cidade, pode conferir o workshop Cidades Culturais, Novos Rumos para a Cultura do Município, com a Simone Constante. O encontro também acontece na Tenda da Passárgada, como eu já havia falado. E literatura também combina com música. Amanhã, às 6h30 da tarde, tem o show da banda Rotações, que faz uma mistura de rock, MPB, jazz e blues. Tudo isso para trazer um pouco mais de descontração aqui para a Feira do Livro. E também é na Tenda da Passárgada, às 16h30 da tarde. Amanhã, a gente volta com novas informações. E sempre lembrando, TVE e FM Cultura lembram, o amor pelos livros começa em casa. Muito obrigada, Clarissa. E nós voltamos amanhã, às 7h15 da noite, com novas informações. Você fica agora com imagens do estádio Beira Rio, onde daqui a pouco acontece o show do grupo norte-americano Guns N' Roses. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri